A dança barroca nasce num contexto de cortesão, nomeadamente na corte do rei francês Luís XIV, o rei Sol. Este cognome do monarca francês não só reflete e confirma a implementação de um regime político absolutista, mas está relacionado com a associação do monarca ao deus da Antiguidade Clássica, Apolo, simbolizado pelo astro-rei. Na sua corte, no Palácio de Versalhes, Luís XIV patrocinava todas as artes e exigia a composição de espetáculos magnificentes, onde a dança, a música, o teatro, conjugados com a maquinaria de cena e efeitos esplendorosos, criavam obras de arte inesquecíveis. A dança foi então uma arte muito apoiada por este monarca, ele próprio bailarino na sua corte, criando em 1661 a Academia Real da Dança. Instituição a partir de então responsável pela formação de bailarinos, mas também mestres de dança, e pela sistematização de um código de dança específico, designado Belle Danse. Este estilo era praticado tanto pelos bailarinos em palco, como pelos cortesãos nos sumptuosos bailes de corte. Os passos, as posições, as regras da Belle Danse ficaram registadas em obras escritas, sendo criada inclusivamente uma anotação de dança própria que permitiu o registro de centenas de coreografias na época. Estas obras são Corricrafie, o lar de crer la dança par caractere et signe demonstratif, publicado em 1700 por Raoul Auger Fayet, onde se encontra o código de registro de dança criado pelo mestre de dança de Luís XIV, Pierre Beauchamp. E a outra, Le Maître à Dancer, publicado em 1725, por Pierre Rameau, onde, por exemplo, o próprio autor desenha as cinco posições de pés até hoje utilizadas no ballet clássico. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta posição. Na base da dança barroca francesa reside o conceito de mouvement, que consiste no contínuo uso do plié e do relevé, que confere leveza, graciosidade e elevação à dança cortesã. Juntamente com este movimento estrutural, os movimentos dos braços eram usados como ornamentos da coreografia, como, por exemplo, na primeira posição, rond de poignet, sendo poignet o pulso, rond de poignet, dessous e dessous e dessous, para baixo, para cima. Na segunda posição, rond de coude, sendo coude o cotovelo, dessous, para cima, dessous, para baixo. E na terceira, quarta e quinta posição, a conjugação dos dois, rond de poignet e rond de coude, simultaneamente, estabelecendo a relação de oposição, em que a perna que está à frente corresponde o braço oposto, recuperando a ideia da escultura clássica de contraposto. Para além das posições de pés e movimentos de braços, também foram, então, definidos todos os passos que constituem a belle danse, começando pelo mais básico, que consiste numa só transferência de peso. O demi-coupé para a frente, para trás e para o lado, designado, sugestivamente, como balancé. Um outro passo importante da belle danse é o pas de bourrée, ou passo da bourrée, sendo a bourrée uma dança popular francesa que ainda hoje se dança. Ao chegar à corte, este passo foi estilizado e tornou-se mais sofisticado para ser dançado pelos cortesãos no seu contexto requintado. Este passo é composto por três apoios e um repouso. E, mais uma vez, os braços são aqui e o ornamento em oposição, tal como se estivéssemos a ampliar a oposição normal da marcha. A conjugação destes dois passos base de micoupé e pas de bourrée forma um outro passo característico da dança barroca, o pas de menué ou passo de menué. Mais uma vez, pertence a uma dança, o menué, que é talvez a dança mais divulgada por toda a Europa de então, encontrando-se indicações de como dançar o menué ou minueto em registros portugueses do século XVIII, como sejam as obras Arte de Dançar à Francesa, de José F. Tomás Cabreira, e tratado dos principais fundamentos da dança de 1767, de Natal, Jacob Bonen. Assim, conjugando um demi-coupé e um pas de bourrée, obtemos um dos passos característicos do menué. Demi-coupé, pas de bourrée. Demi-coupé, pas de bourrée. Ou seja, pas de menué. Pas de menué. Exemplificaremos agora, realizando duas das principais figuras coreográficas desta dança, tão em voga no século XVIII. Sous-titrage ST' 501 Na cidade do Porto, ainda antes, data de 1751, um manuscrito de um mestre de dança francesa, mas de origem polaca. de seu nome Félix Skinsky. Esta obra é uma compilação de 12 danças em notação coreográfica Beauchamp-Feuillet e apresentaremos em seguida uma das danças do repertório francês, cujo registro escrito apenas existe neste manuscrito da Biblioteca Pública Municipal do Porto. Uma das dança é um mestre e da humanidade que o registro em si Amém. 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 Amém.